Saudações gamers e sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui no Retro Raider. Hoje trago-vos um react. Este react já vem com um pouco de atraso porque na verdade este trailer foi lançado ontem. Só que ontem eu não pude assistir ao trailer porque estive em live no MF Gaming com o meu amigo Marco na live stream da Gamescom 2023. Ontem foi o launch trailer de Sea of Stars. Atenção, eu ainda não vi o trailer. Eu guardei-me para fazer este react para vocês porque eu queria falar sobre este jogo Eu tenho acompanhado tudo sobre o Sea of Stars desde que foi inicialmente anunciado, já aqui há uns anos atrás. E para quem segue o meu canal, para quem acompanha o meu conteúdo, vocês sabem que este tipo de jogo é a minha praia. Sea of Stars é um RPG indie, turn-based, inteiramente desenhado ao estilo de pixel art. Este tipo de jogos, este tipo de propostas, já não é propriamente uma novidade em 2023, é verdade. Estes jogos Neo Retro, não é? Jogos feitos hoje em dia, mas com aquela abordagem old school, principalmente dentro da cena RPG. Nós temos muita coisa. Eu ali na Nintendo Switch tenho coisas como Undertale, Octopath Traveler, temos o Eastward, etc. Mas o Sea of Stars, eu estou mesmo com muito hype. Eu acho que este jogo promete, desde os primeiros screenshots que eu vi nas páginas do Sabotage Studio, o estúdio responsável por este jogo. Porque este jogo invoca realmente aquela vibe de Super Nintendo, era dos 16 bits. Dá para ver que vai buscar aqui muita, muita inspiração a Chrono Trigger. E para falar a verdade, o compositor de Chrono Trigger fez a banda sonora do Sea of Stars. O jogo vai sair para a semana, para todas as plataformas, no entanto, ontem foi o launch trailer. E vamos ver o que temos aqui com Sea of Stars. Bora lá. Só por aqui, só para estas animações. Só pelo movimento das personagens, dá para ver o detalhe que foi posto neste jogo. Cá está, Yasunura Mitsuda, o compositor de Chrono Trigger. Inteiramente feito em pixel art. Temos ali algumas coisas, algumas animações mais modernas. O detalhe é absolutamente incrível. Isto é tipo gráficos de 16 bits, mas em esteroides. Warrior Cook. Estou muito curioso com esta personagem aqui. Adoro o artwork. Os sonsinhos, a sonoplastia. A banda sonora, claro, promete. A banda sonora eu sei que não vai desiludir. E a Yasunura Mitsuda é um deus. E um dos meus compositores preferidos. Sempre. Eu já vi a maior parte destas imagens. Porque eles têm lançado cinco pequenos aperitivos. Mas aqui obviamente temos um trailer mais completo. Vai haver Grind. Ok, isto eu não sabia. Será que vai ter aquele elemento open world? Eu tenho saudades disto. Tenho saudades de jogos. Eu vou dizer mais simples em termos de apresentação. Principalmente em RPGs. O facto de ser turn base. Que é algo que hoje em dia só vimos em jogos indie. Ou em RPGs indie. Ok, isto está brutal. Ok, isto eu não tinha visto. Cá está. Sif Stars. 29 de Agosto. Portanto, todas as plataformas. Epá. Estou mesmo muito curioso para isto. Então, em relação ao trailer. Eu já tinha visto a maior parte desta footage. Obviamente que houve aqui algumas novidades. Porque o estúdio Sabotage. Eles têm feito um trabalho incrível. A nível de divulgação. A nível de comunicação. Para com os gamers. Para com os futuros fãs de Sea of Stars. Mas realmente aqui conseguimos ver o jogo. A nível de performance. Inteiramente feito em pixel art. Pareceu-me haver ali algumas partículas. Ali alguns elementos. Assim mais, vou chamar, renderizados. Talvez com o uso de engines mais modernos. Obviamente. Mas em termos da parte gráfica. A animação. O que temos aqui é um pixel art. Epá. Perfeito. Gosto do design das personagens. Gosto do artwork. Acho que o imaginário do jogo vai ao encontro. Lá está de RPGs da era dos 16 bits. Tem aqui muita vibe de Chrono Trigger. Principalmente no sistema de combate. Mas também senti aqui uma vibe de Secret of Mana. Terra Enigma. O combate. E eu não me quero estar a repetir. Mas turn base. Para mim obviamente que é bom haver diferentes propostas. Eu gosto de RPGs táticos. Eu gosto de RPGs de ação. Mas epá. Por favor. Estúdios desse mundo fora. Preservem o turn base. Parece-me que vai haver grind. Parece-me que as batalhas dos bosses vão ser bem animadas. Bastante desafiantes. E novamente. A banda sonora por parte do Yasunori Mitsuda. Epá. Muitos. Muitos parabéns e propos ao Sabotage Studios. Por terem conseguido contratar esta lenda da música de videojogos. Tenho aqui uns dados importantes a dar, malta. Principalmente para o pessoal de Playstation. O jogo vai estar disponível no PS Plus. Para quem tem o pacote extra e o premium. Portanto sim. Vai fazer parte do catálogo de PS Plus. Interamente gratuito. Dia 29 vocês vão poder jogar o CF Stars. Para o pessoal como eu. Que ainda compra jogos em formato físico. O jogo vai ter lançamento físico. É verdade. Para Xbox Series, Playstation 5 e Nintendo Switch. Por parte da I Am 8-Bit. Já confirmaram que em parceria com o Sabotage Studios. Vão lançar CF Stars em formato físico para as consolas. Portanto. Eu acho que isto é um jogo para toda a gente. Não parece ser um jogo. Vou chamar intuitivo. Para quem é um curioso de RPGs. No entanto. Malta que gosta desta subvertente do gaming. Dos jogos Neo Retro. Para o pessoal que jogou. Lá está. Undertale. Para o pessoal que jogou Octopath Traveler. Eastward. E eu acho que isto é um jogo para esse pessoal. Pessoal como eu. Pessoal que gosta de RPGs old school. Pessoal que gosta de pixel art. Pessoal que gosta da era 16 bits. E muito sinceramente. Sem estar a puxar a brasa a sardinha. Eu não acho que este seja um mercado saturado. Sim. É verdade que existe muita proposta nos dias de hoje. Não só a nível de RPGs. Mas o que é certo é que. Estes jogos têm vindo a ter cada vez mais procura. Sucesso atrás de sucesso. Alguns já viraram franchise. Portanto. Contem com uma review. Aqui em Retro Raider. Eu estou muito ansioso. Estou com muito hype. Para jogar este jogo. E desejo tudo bom. Para o CF Stars. Malta. Digam aí embaixo. Se vocês gostam deste tipo de jogos indie. Digam se vocês gostam da era dos 16 bits. Dos RPGs old school. E digam quais as vossas primeiras impressões. E expectativas para com o CF Stars. Siga-me nas redes sociais. Malta. Eu ando pelo Facebook. Twitter. Instagram. E também faço vídeos para o TikTok. Todos os dias. Vimos no próximo vídeo. Até lá. Malta. Já sabem. Divirtam-se. E joguem muito.